Quando o senhor fala, então, entregar para o cara, o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, procurador por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a pergunta. Com certeza, Marisa, me desculpe, eu estou indignada. Problema algum, mas a pontuação da elegância, ela é sempre muito bem-vinda. Então, vamos lá, quando o senhor fala entregar para o cara, o senhor se refere o cara ao ex-presidente da República, que então aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, haveria um ambiente, então, absolutamente desfavorável para o senhor, que corroboraria para mais uma decisão?